Música Ganhou o lance, ganhou o espaço, fez o toque pro Tássio A chegada do Volta Redonda é perigosa, tem cruzamento na área Ronaldo, Angelim faz o corte Vem o China, ameaçou o chute de primeira, ganhou o espaço, bateu o cruzado, o desvio, o toque de cabeça GOOOOOOOL Tássio, camisa número 9 O desvio no meio do caminho do Everton Silva e o Tássio de cabeça E é gol do artilheiro Tássio, agora 1 pro Volta Redonda 2 para o Flamengo Passou pedindo o Mário César, ele joga dentro da área Pro Tássio de cabeça, na trave, voltou pra ele Tentou um chute, travado pelo Ronaldo, Angelim O Tássio tem 1,93m Tocou de cabeça e jogou na trave Quase o primeiro gol do jogo Chegada é boa do Flamengo Tentou o passe pro Alain dentro da área Vai dar pra defesa do Volta Redonda Que vai tentando sair com o Tássio, hein? Aos trancos e barrancos ele vai levando vantagem Ganhou do Leandro e o Zé também Boca e toca bem no meio do Volta Redonda Chegando, chute pra fora Jogando individual do Tássio Bom jogador, ele é muito grande Ele tem 1,93m, mas ele tem habilidade Ele tem uma certa velocidade Ele tem arranque Sabe jogar o Tássio Andrade Se manda pro campo de ataque o David Chegou no carrinho o Tássio Tássio que voltou pra ajudar a marcação O lateral é do Flamengo Isso não é uma música Para os broken-hearted A silent prayer For a faith que parted I ain't gonna be Just a place in the crowd You're gonna hear my voice When I shout it out loud It's my life It's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive It's my life My heart is like an open highway Like Frankenstein I did it my way I just wanna live when I'm alive It's my life It's my life This is what once you stood their ground Tommy and Gina We milked back down Tomorrow's getting harder Make no mistake Love can't even look You gotta make your own bricks It's my life It's my life My heart is like an open highway My heart is like an open highway Like Frankenstein I did it my way I just wanna live when I'm alive Cause it's my life Cause it's my life I just wanna live when I'm alive Cause it's my life Cause it's my life Cause I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive I just wanna live when I'm alive It's my life It's my life It's my life And it's my life I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive I just wanna live when I'm alive It's my life Ligação direta procurando o Juninho Quixadá Primeira participação do Tássio, gigante grandalhão Foi na trombada no seu estilo, levou adiante a jogada, tomou a falta Tássio fabuloso I'ma be real on us Nobody got nothin' on us Girls be all on us From London back down to the U.S. We rockin' this contagious Monkey business outrageous Just confess your girl admits that we the shit F-R-E-S-H we fresh G-E-F That's right we debra We definite B-E-P we reppin' it So turn me up Turn me up Turn me up Come on baby Just pump it Pump it Pump it Pump it Pump it Pump it And sign Sign Y'all y'all Turn up the radio Flash your stereo Right now Heart this joint is sizzling It's sizzling Right You check this out right here Dude wanna hate on us Dude Dude need to ease on love Dude Dude wanna act on gut but dude get shut like Flavin Chuck Chicks say she ain't damn but chick back skating When we in town She like men on drums She wanna hit and run Yeah that's the speed That's what we do That's who we be B-L-A-C-K-E-Y-E-D-D to the E Then the I to the S When we play you shake your ass Shake it Shake it Shake it girl Make sure you don't break it girl Cause we gonna turn it up 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 Come on baby Just pump it Louder 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 Blue hohohoho Relax it Stereo Hide Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau